Boa tarde, boa tarde galera! Hoje o Bom de Papo tá bem legal, hoje tá diferente, né? É, porque hoje estamos comemorando o programa 100! E os nossos Bons de Papo hoje são... O Tio Rossini e o Fábio Flores! Muito bem, assim como foi o primeiro programa aqui do Bom de Papo, tivemos ele, Fábio Flores, se passando, já que estranhamos o dia da mentira, se passando por um psicólogo, um cara que entendia de mentira. Especialista de mentira. Especialista de mentira, quer dizer, é uma profissão que você já exerce, né? De alguma forma, na internet, você já faz isso aí no enfo.com.br, né? Mente muito esse cara, mentes também! Uma influência pra mim! E foi um sucesso porque pegou muita gente, ninguém acreditava, né? Que aquilo era o Fábio Flores, depois do terceiro bloco foi que a gente revelou a tua real identidade, que você faria parte do elenco do Bom de Papo, e a gente tá aqui hoje comemorando 100 programas. Teve uma coisa que acabou surgindo ao longo do programa, que foi uma homenagem às profissões. Que a gente começou a homenagear as profissões diferentes, e hoje não pode ser diferente. Vamos homenagear? Vamos homenagear uma profissão muito diferente. Um abraço pra você, que passa pão no que a gente, passa manteiga no pão que a gente vai comer. Josimari, minha irmã querida do coração, um beijo. Tá aqui todo dia com a gente, é quem alimenta a gente, né? Nas nossas gravações, aqui no nosso programa todo dia, ela tá com a gente. Obrigado, viu, minha linda, maravilhosa, tá bom? Faz aquela dancinha pra gente, por favor. A banda, toca, 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 todo mundo aí, vamos lá. Ela me anima também o nosso estúdio, né? Agora, Fábio, a gente podia começar relembrando dos 100 programas que a gente já... 99 programas que já foram pro ar, né? Hoje é o centésimo programa. A gente podia relembrar as bandas que passaram antes do CPI Brothers por aqui, né? As bandas que eles puxaram o tapete, né? Eles chegaram e puxaram o tapete, porque a ideia do Bom de Papo no início era ter uma banda que ficasse a semana inteira com a gente. Como a gente não sentiu que tinha disponibilidade, porque realmente a maioria da galera que toca nas bandas toca em outra vibe, né? Trabalha pra poder sobreviver e, infelizmente, não consegue sobreviver só da música. A gente teve essas dificuldades e quando apareceram esses três vagabundos aqui que só fazem isso, aí eles puxaram o tapete dessas bandas. As bandas agora só vêm como convidadas agora, né? Então vamos relembrar aí, banda Evidence, também... Set List, Milner, manda um abraço pro Milner, também pro Fonfon, Graciela de Ferraz, toda a galera da banda. Passa só um trechinho da galera, vamos ver. Valeu, galera! Bom demais, cara, bom demais! Agora, outro momento, momentos especiais, Fábio, é quando você e o Tonho dos Coros vai pras ruas, eu já fui também, mas o Tonho dos Coros e você aprontam todas lá nas ruas, né, cara? Rapaz, às vezes essas aprontações não dão tão certo. Aí o negócio começa a ficar ruim, sabe? O que você lembra aí? Ah, eu lembro das vezes que eu apanhei. Isso eu nunca vou esquecer. E as vezes que você soltou a franga também, né? É essa minha mãe que não vai esquecer. Mas não teve só você que apanhou, não, né? Teve o Mazinho, lembra do Mazinho? Mas foi minha vingança, cara. Depois que eu tomei uma surra em Laranjeiras, eu tinha que passar essa surra pra alguém, pra ser pro Mazinho. Então vamos ver aí uma montagem que os nossos editores, o Bruno Oliver, também o Augusto, que é o nosso diretor, e o Bruno Rayabura, aprontaram pra essa galera aí. Vamos ver lá. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Olha aí, p***a. Cachuda, caca. Ei, ei, ei. É brincadeira, pô. Ei, é brincadeira. Calma aí, é brincadeira. É o time da gente que perdeu. Calma aí, mano. É o time da gente. Assustar os caras, velho. É o quê? É, pô, ele quebrou. Ele quebrou. Isso é um cara, brincadeira, velho. Agora eu desacredito que eu não é de prato. É, porque eu não sou um cara que... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Na realidade, Mazinho, na realidade agora a pegadinha virou contra o frente terceiro. Calma aí, Mazinho. Eu fui contratado, eu fui contratado. Desculpa, porque não passou uma agulha com graça. Olha, tá vindo uma senhorinha. Você vai chegar na frente dela e vai falar bem assim, olha, eu tô me sentindo um pouco mal. Ai, eu tô me sentindo mal. Me socorra, senhora. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. Eu tô me sentindo mal. Você viu que eu tome os coros? Desmaiou, né? Na realidade. E aí a galera é solidária, né, cara? A galera de rua é muito bacana. A gente quer agradecer a galera que recebe a gente tão bem nas ruas. E curtem o nosso programa. Mas foi só a gente que apanhou, não, né? Não, não. Tem uns meninos ali que apanharam bonito também. Nós apanhamos aqui no estúdio. Teve um que pagou cofrinho ali. Vamos ver aqui quando veio o Marcos Duval, que foi um dos nossos entrevistados aqui, professor da SWAT, o cara que sabe tudo de defesa pessoal. O que é que esse cara apontou com a gente aqui no estúdio? Vamos ver um trechinho aí. Vamos fazer esse teste do Fábio Flores aqui também? Não, por favor, por favor. Não, microfone aqui. É só pra sentir o que que dói. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Aí, bora. Pode levar esse oi. Diz oi. Quietinho. Aqui, ó. Aqui eu posso... Eu posso me posicionar pra foto, ó. Fica quieto, vagabundo. Fica quieto, vagabundo. Pentear o cabelo dele aqui, ó. Tá? E aí o policial não tá fazendo violência nenhum. Vem, vem. Mota o quebra do meu pé, né? Ih, não, cara. Minha mão tá ruim até hoje com essa brincadeira. Acho que você se fez ali, Fábio. Não, não. Você não viu esse negócio inchado no outro dia, cara? Rapaz, muito... Dói muito. Parece que não, que ele tá puxando só um dedinho, mas ele puxa de um jeito que te arrebenta. Cara, mas é muito bom relembrar, Fábio. A gente vai fazer o seguinte. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos pro segundo bloco, né? Vamos ali no intervalo com o CPI Brothers. Já, já a gente volta com mais programas. o que aconteceu aqui nesses 100 programas do Bom de Papo. Amor, uma música é sucesso do CPI Brothers aqui nesses 100 programas. Vamos lá. Ali é onde o sol se põe, eu vejo. Oh, 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 oh. Ali é onde o sol se põe, eu vejo. Oh, 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 oh. Vejo quase tudo por aqui. Meu amor, não dá mais. Não dá mais, não. Acabou. Legal, de volta no Bom de Papo, programa 100. Comemorando 100 programas aqui na TV Tribuna SBT. Começou, não, logo depois do Ronda Geral. A gente começou com 15 minutinhos, agora tem 30 minutos o nosso programa. Em breve, a missão é acabar com a tarde, né? A gente ia agradecer a diretoria da Rede Tribuna, que está comemorando 30 anos. E nessa comemoração de 30 anos, ter o nosso projeto aqui do Bom de Papo, todos os dias entrando aí na sua casa. E a gente, pegando o gancho aí da música de CPI Brothers, vamos relembrar alguns vídeos, Fábio, de lições de vida que a gente tomou aqui nesse programa, cara. Cara, ao longo dessa jornada, várias entrevistas foram muito impactantes e me deixaram muito antenado. Aprendemos muito, né? Mas uma me deixou particularmente emocionado. E eu fiquei perplexo. Eu não conseguia falar, não conseguia pensar piada, não conseguia pensar nada. Eu só consegui prestar atenção nele. E, de fato, eu saí transformado depois dessa entrevista, que foi com a Eugênio. Com a Eugênio de Barros, que pautou todas as mídias da Rede Tribuna e outras emissoras. O Luca Gari também foi um exemplo de vida, um italiano. Também o João Evangelista, o médico, né? Um show de bom humor, né? A Naximandro, né? A Murim, o pastor Jonathan Simolina, o Biriba Sampaio. Teve várias histórias aqui que nos comoveram de verdade. Vamos relembrar um pouquinho dessas histórias. O meu sonho era, como o trabalho, né? Gari. Uno fala, mas como o Gari? Porque, sinceramente, a pessoa fala que acha que, como o trabalho, é aquilo mais baixo, né? Mais ruim, porque pega aquele lixo. Não é assim. A pessoa fala, ninguém quer fazer o Gari. Para mim, é assim. Mas eu gostava porque eu sempre vi, tudo o Gari, sempre alegre, sempre feliz, sempre que brinca. Trabalha, mas brincando. Sempre assim. Eu trabalhei depois, vou te falar, 20 anos, 25 anos na fábrica, sempre fechado. Eu falei, não quero. Eu gosto do Brasil, eu quero trabalhar aberto. Vendo as pessoas. Olha o show, a pessoa sempre alegre, sempre feliz, assim. Essa situação, ela muda a vida da pessoa. Eu não ia visitar amigo nenhum em hospital. Nenhum. Eu só visitava quando nascia neném. Hoje em dia, eu vou visitar qualquer pessoa. Se é um amigo, está acidentado, eu vou. Está doente, eu vou. Porque hoje eu sei a importância que tem uma visita de uma pessoa querida. Como que você fica aguardando aquilo ali? E existem diversas formas de você confiar. Como diz o Salmo 20, algumas pessoas preferem acreditar nos seus carros de guerra e em cavalos. e outros preferem crer em Deus. O caminho que eu vejo para a minha situação e para a situação de todas as pessoas que precisam de alguma coisa que seja uma causa impossível é o Deus do impossível, chama-se Jesus Cristo. Aplausos aqui para a Eugênia. Você já falou que você se prostituía, que você usava droga, que você falou tudo isso. Cara, eu soube que você comia lixo. Você chegou a comer lixo, porque não tinha o que comer, Biriba. Foi verdade. Travesti vive uma vida muito sofrida. Tem o preconceito. E muitos também porque elas mesmas, entre elas, elas, entendeu? Se, como é que eu posso dizer? Elas se escondem do mundo, assim. Tem aquele mundo delas ali, entendeu? Na hora do glamour, é o glamour. Mas na hora do glamour, é o glamour. Mas é aquele mundo delas ali. Muito mais daquilo que nós fomos ou daquilo que nós somos. O mais que vai importar para Deus é aquilo que Ele pode fazer o quanto Ele pode contar conosco para vivermos aquilo que Ele mesmo sonhou para cada um de nós. Caramba! Olha, e uma notícia maravilhosa. O Algêndio, quando veio aqui, só tinha um mês de vida. Já tem uns dois meses que ele veio aqui, né? Ou mais, né? Dois ou três meses que ele veio. Três meses, eu tenho. Que ele veio aqui no nosso programa e está bem... Viajando o Brasil todo. Conhecendo o Brasil todo, dando depoimentos em igrejas, revolucionando a vida de muitas pessoas. E a gente vai trazê-lo de volta aqui. Vai ser um outro programa marcante na nossa vida e na sua vida. Eu tenho certeza, como os outros que vieram aqui nesses cem programas. Vamos relembrar também, Fábio? Agora, coisa divertida. Trotes que a gente passou aqui do estúdio. Rapaz, teve um trote aqui que foi muito louco. Foi o trote da Lilia Jane no pai dela, no Chiru do Sul. O bravo, velho. Foi querer comprar um show do Chiru do Sul com duzentos contos. Vamos ver como é que foi esse trote do Chiru aí. Vamos ver. Oi? Alô, é o seu Chiru? É, senhor. Seu Chiru, tudo bem? Tudo. Meu nome é João Pedro. Ah, senhor. Eu tenho uma casa aqui em Serra Dourada. Hum? E eu queria contratar o senhor para fazer um show aqui com a gente. Hum? Quanto é que o senhor está cobrando de cachê? No sábado, no mínimo, é dois mil. Dois mil? No mínimo, é cinco, seis o meu show. Mas, 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 mas o senhor Chiru está muito caro, porque eu... Então, tem muita gente para pagar barato. Eu não, velho. É, mas o senhor... Eu tenho mais os meus contratos aqui, não tem nenhum menos de cinco mil. Porque aqui só dá para a gente pagar duzentos reais. É duzentos, você está... Hein? Entrando de estrada, trinta, eu tenho gravado para tocar para esse preço. Eu não estou passando fome, meu querido amigo. Três vezes e vinte, não se fala mais nisso. Rapaz, eu pago duzentos e conto cada busco o meu, rapaz. Como é que eu vou tocar de graça? Eu toco de graça no asilo do velho, toco na paz de graça. Então, toque de graça, então toque de graça para a gente aqui. Toque de graça para a gente. Agora, em bailão, casa noturna, nem falar. Ô, senhor Chiru. O cara que te falou isso, manda é... O senhor está chamando Zezinho da sanfona de tecladista de... Ô, senhor Chiru, peraí um minutinho, rapaz. Sabe quem está falando aqui? Quem está falando não é João Pedro, não. Quem está falando é seu amigo Rocine Macedo. Estou aqui com sua filha Lilian Jane, estamos aqui no Bom de Papo. Você sabe que eu sou seu fã, você sabe que eu gosto muito de você. Eu quero, inclusive, lhe convidar para vir aqui no Bom de Papo ser entrevistado por mim. A pessoa está te esperando. A sua filha está chorando de rir aqui. Eu estava pensando, rapaz, como, porra, uma pegadinha comigo, não é possível. Fala com ele, Lilian. Ei, pai, eu te amo, tá? Pai, não manda a... Você também não... Ele não liberou nem você, Lilian. Um beijo no seu coração, Chiru. Fica com Deus. Sucesso, meu irmão. Wilson? Oi. Ei, Wilson. Ei, filho. Tudo bom? Eu queria... Eu queria um conselho teu, bicho. Eu vou ter que fazer um show e eu comi farofa, cara. Está engasgando. Eu queria... Você não sabe o que... O que tira essa engasgação. Não, faz um... Faz uma macumba. Só faz... E depois toma água. Mas vai ser difícil. Hoje, eu cortei o raio do cabelo e eu estou com o cabelo na boca, bicho. Vai ser horrível. Meu Deus do céu. É. Entrou, entrou o cabelo na minha boca, sei lá. Está horrível. Mas se você fizer o trem língua, ele vai sair, porque você vai tremer a sua laringe todinha. Trem língua eu já vi há muito tempo, mas... Agora, o pior é que eu estou sem carro. O diabo da Fusca está na oficina. Eu tenho que pegar ônibus, bicho. Vem cá, vamos fazer uma coisa. Vamos tomar cerveja? Que aí pode ser bebendo a... Destrave a língua. Não, de qualquer... Eu tenho uma coisa. Eu estou fazendo uma peça nova que é... Que tem um personagem que é uma princesa. Você queria tomar o Viagra? É, você... Espera aí. Você não pode tomar Viagra, porque você não precisa de Viagra ainda. Mas se eu te oferecer... Se eu te oferecer, inclusive, você... Você topa fazer o papel? Você lembra de Zora e Onara? Sim, eu lembro. Seria o nome dessa cantora, dessa personagem, dessa princesa. Aê! Aê, Wilson Henrique! Meu amigo Wilson Nunes, tudo bem? Tudo. Quem está falando é o Rocine, seu amigo, tudo bom? Tudo. Vocês estão me passando... Caramba! Opa! O amigo Wilson também ficou muito legal, cara. Exato, porque o Wilson pareceu que estava muito louco, né? As pessoas falaram, pô, o Wilson está doidão. Que bacana. Agora, Fábio, vamos relembrar um pouquinho também dos nossos entrevistados nacionais que apareceram por aqui, né? Eu, particularmente, gostei mais de um. É, eu sei. Do Paquito. Eu sei que você é apaixonado por ele. Eu era fã dos achustas, dos Paquitos, dos Paquitos, de todo mundo, até do Chuchucão. Eu adorei, mas assim, o Frank Aguiar também foi maravilhoso, o Marcos Duval a gente já relembrou, mas o Ivan Aguilar também, né? Que é um grande nome nacional. E eu ganhei um presente dele que eu nunca me esqueci, né? Ganhei um alfinete. Eu crente que ia ganhar uma roupa nova. Alterna. Ganhei um alfinete. Vamos relembrar um pouquinho dessas entrevistas aí. Vamos lá. Tenho fama de ser mulherengo, chavequeiro e de Dom Luan. Aonde eu chego, tem sempre uma namorada me esperando. Eu sou bamba, mas é nada. Marquei com uma e já tem outra me ligando. Uma me xinga, outra me beijam enrolando. Uma promete que vai tentar me esquecer, a outra diz que está me amando. Mas não tô nem aí, podem me censurar. Caiu na rede, é peixe, eu quero é namorar. Eu não tô nem aí, quero me divertir. Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz. Aonde eu chego é assim. Safadinho, 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 safadinho. O Fábio Flores, uma vez de elegância. O Fábio não vale, todo dia com o mesmo uniforme. É porque ele fica me imitando, que eu uso a mesma roupa todo dia também. Busca, por favor. Uau! Tá ótimo. Eu vi essa roupa semana passada. Eu vi. Já pensou que chique dormir e acordar em Vegas não é má ideia, não é má ideia. Tomar um bom uíse com uma gata lá em Vegas não é má ideia. Que chique dormir e acordar em Vegas não é má ideia, não é má ideia. Tomar um bom uíse com uma gata lá em Vegas não é má ideia, não é má ideia. Que legal, cara. É muito bom relembrar, né, cara? Relembrar e agradecer os nossos parceiros que sempre estão com a gente aqui, né? Pessoas que vieram dar entrevista pra gente viraram amigos, como o Vanoel do Coco. O cara deu exemplo pra gente aqui. E toda gravação ele traz água de coco pra gente. A gente saboreia água de coco. Os outros programas é água normal, natural. E o da gente é água de coco aqui, que vai na nossa caneca, né? E ele ainda vai num show bate-panela, ele é um doidão. É uma figuraça, o Vanoel do Coco. Também o Carlito abriu, o nosso cabeleireiro, o meu cabeleireiro. O do Fábio não, porque o Fábio tá meio ruim. Carlito, vamos fechar essa pergunta? Carlito abriu é o jaça do Espírito Santo, cara. Não é brincadeira, não. Um abraço pro Carlito. E a Leis Elisez, que me veste. Veste também o Fábio aqui, deu uma camisa pro Fábio. Nossos parceiros, a certa odontologia. Também o pessoal da Concentra, a maior revenda viva do Brasil. Então, dessa galera... A gente vai fazer o seguinte, vamos num intervalo. Sim, do nosso também. Claro. Abraço pro Starboy em Barcelona, né? Free Ocean. E agora uma novidade aí também, Konic, ó. A gente tá na boa, velho. É muito patrocinador, esses caras têm, né? Binoa, aquele abraço também, Binoa. Tamo junto, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos de música ali com o CPI, brother. Daqui a pouco a gente relembra mais coisas dos 100 programas aqui do Bom de Papo. Você vai relembrar com a gente e no próximo bloco tem muita coisa engraçada aí, tá? É 100, é 100, é 1.000 O Bom de Papo conquistando o Brasil Vamos lá de novo. É 100, é 100, é 1.000 O Bom de Papo conquistando o Brasil Eu queria te dizer Hoje cedo quando acordei É que foi eu quem vacilou E a você ignorei Legal, de volta do Bom de Papo, programa 100. A gente tá fazendo 100 programas hoje, comemorando aqui na TV Tribuna SBT. Por isso que eu tô aqui sentado com o Fábio Flores, que foi o primeiro entrevistado do programa, na realidade mentindo pra você, porque foi no dia da mentira que a gente falou aqui, né? E ele mentiu pra todo mundo. Só no terceiro bloco a gente revelou. Na minha opinião, os melhores programas foram da Carla Souza, Lilia Jane, Gabriela Rebelo, Débora Moraes, Bely Soares, Flaviane Duarte. Ai, meu Deus do céu. Não é só mulher? É. Por quê? Ah, não, tá bom, vai. Pra dar moral, eu gostei também muito do meu pai e do tio Dio. Falar nesse negócio do pai dele, do Tony dos Coros, é uma entrevista inédita, né, Fábio? Inédita. É um momento marcante na televisão, no Espírito Santo, no mundo, eu diria. Onde criador encontra criatura. Vamos ver um trecho dessa entrevista aí. Meu compadre Rocinho, tudo bem, macho? Tudo bem, né? Tudo legal demais, meu compadre. Tô beleza demais, viu? Manda as ordens aí. Tony, que bacana ter você aqui. Agora vamos começar logo te perguntando o seguinte. Por que Tony dos Coros? Eu sei, mas o pessoal de casa não sabe, né? Oxi. Todo mundo faz essa pergunta. Então é tu que me conhece, que é meu irmão, meu camarada, meu compadre. Eu vou responder para o povo de casa. Tony dos Coros, tu sabe que é um problema que eu tive aí com os coros, que, né, quando nós era criança. É um os coros de filmose, que nós tivemos, né? É. Aí eu tenho o nome de Tony dos Coros, o cara da filmose. Filmose. Pronto, foi por causa disso. Foi uma emoção do Rio Grande para mim. Entrevistar o Rio Grande, Tony dos Coros, que inclusive faz matérias com o Fábio, na rua. E, cara, esses caras pegaram a mulher com o filho. Eles estavam procurando negócio de heterossexual, né? É, queria saber seu filho, o que faria se seu filho fosse heterossexual. Isso virou viral na internet. A mulher se confundiu toda e é um dos vídeos mais vistos, perdão, é o vídeo mais visto nosso e um dos vídeos de comédia mais vistos de Espírito Santo. Dona Tereza, se a senhora descobrir que agora, com 26 anos, Tiago, seu filho, é heterossexual, o que é que a senhora faz? Ai, meu Deus, eu não sei. É uma pergunta muito difícil. Hein? Não, não olhe para ele, não. Olhe para mim e diga o que é que a senhora faria. Ah, tem que aceitar, né? Fazer o quê? Não, eu sou heterossexual. Não. A senhora não aceita de jeito nenhum? Não. Não aceita que ele seja hétero. Mas ele está falando, fale comigo. Mas eu sou heterossexual, não. Ai, não, faz comigo, não. A senhora sabia disso? É uma surpresa que a gente preparou para a senhora, né? O Tiago está revelando para a senhora que ele é heterossexual. Tirou? Heterossexual é homem, mano. Calma, dona Tereza. Heterossexual quer dizer que ele gosta de mulher. É diferente, entendeu? É homossexual, que é que gosta de homem. Tiago, ela chorou, Tiago, é que gosta. Coitada, cara. Entre o sexual. Não, não, gente. Chorou, chorou. A gente se é mãe do Fábio e os cobre que ele é homossexual. Esse moleque fica te zoando o tempo todo. Sem programa te zoando, né? Vou espancar uma criança. Agora é o seguinte, nesse final, eu gostaria de agradecer a toda a direção. Libera a Deus, né? Por ter nos dado essa oportunidade de estar juntos aqui. Eu, o Fábio, o Toinho, né? Toda a equipe, primeiro, nos 100 programas, depois a banda CPI Brotes, que se juntou a esse elenco. Os meninos, o Bruno, o Bruno Oliver, também o Bruno Rayabura, todos os outros cinegrafistas que trabalharam com a gente nesses anos, nesses meses. Também o nosso diretor Augusto, o nosso amigo Marconi do som, o mestre nessa arte de sonoplastia. O Hugo, o Igor, a Josimara, que já esteve aqui. Toda a nossa equipe, a Karina, né? Também o... Chico Carino. O Felipe Chico Carino, que foi o nosso jornalista no início do programa aqui. Toda a nossa equipe, mas também a direção da Rede Tribuna, né? O Ricardo Shoa, o Joca, o Osvaldo, toda a direção. O outro Ricardo lá. O Ricardo Angel, meu amigo Ricardo Angel, nosso amigo. Toda a direção da Rede Tribuna que apostou nesse projeto e que tem dado tão certo. Hoje a gente já tem mais audiência e a gente quer agradecer a você de casa pela grande audiência que você tem nos dado durante esses cinco meses, quase cinco meses de programa aqui na TV Tribuna SBT. Hoje a gente já tem mais audiência do que os programas de entrevistas que rolam nas TVs nacionais. O Jô Soares, o Danilo Gentili, que é da própria casa, a gente já tem mais audiência do que essa galera. E uma coisa muito importante é o seguinte, você é responsável muito pelo conteúdo que você leva para dentro da sua casa e que você mostra para o seu filho. A gente veio com a proposta de trazer humor, de trazer alegria, de trazer informação. Eu acho que, nesse horário, a gente levantando esse tipo de conteúdo, a gente acaba, de alguma forma, freando uma propagação de um conteúdo de violência, de morte, assassinato, não sei o quê. A gente vem com uma coisa que edifica a sua casa, edifica a sua informação e fortalece os laços familiares. Então, pensa no que você está levando para a sua casa. Eu acho que essa é o nosso grande diferencial. É verdade. A gente todo dia aprende alguma coisa com uma pessoa diferente. Espero que você, também em casa, esteja aprendendo como nós estamos todos os dias aqui no Bom de Papo. Queremos você. E propaga isso com os teus amigos aí. Coloca nas tuas redes sociais. Continua junto com a gente. Bom de Papo. vai continuar com mais cem, com mais duzentos, com mais mil, com mais, quem sabe, dez mil programas. É a nossa esperança sempre levar entretenimento e muito sorriso para você que está em casa. Mas, acima de tudo, conhecimento. Tá bom? Muito obrigado. Vamos encerrar. Palma com o pessoal de casa. CPI, brother, e aplaudir o pessoal de casa. Isso aí. Obrigado. Amanhã, a gente está de volta aqui no Bom de Papo com o programa 101. Tá bom? Um beijo, muito obrigado, valeu pela audiência. E a gente agradece você, Rossini, você, a Fábio, a toda a equipe, toda a rapaziada, pelo convite. Muito obrigado, cara. A gente está muito feliz e agradecer a Deus aí e vocês, cara. Obrigado aí. Agradecer no nome dessa rapaziada e uma música que é um sucesso que a gente tem que tocar e é um sucesso por causa do programa. Passar o rodo. Então vamos dançar essa música aí. É perca! Na madrugada eu pensando em você Eu te ligando e alguém ligando pra mim Vamos lá! Você pensando que eu estava com alguém Comigo! Você enganou? Eu não vou não Vai! Tem que eu que quero chegar junto Chega junto! Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu Vou te passar o rodo E vem que eu Quero Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou Te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu Vou Vem que eu vou